Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal Consultor Carro, mais um carrinho comprado, esse é um Ford Ka 2019, modelo SE, top aí gente, carrinho, já fizemos a cautelar aqui, aprovado, esse vai embora para casa, fizemos a cautelar ali, terceira visão ali, carrinho top, como eu sempre falo aí, e o legal é que a gente vai dando as nossas impressões ao dirigir o carro aqui também, tá ok? Aí ó, carrinho top, som já, ar-condicionado, 73 mil km, e muito importante, aqui ó, cautelar, aprovada, ok? Aprovada agora, dia 27 do 12, acho que é o último carro que a gente está comprando no ano aí, e vamos que vamos gente, fiquem com Deus, obrigado a todos vocês que saíram no canal, mas já já a gente vai dar a impressão ao dirigir, levando ele embora aí, abraço a todos. Aí pessoal do canal, abastecido, botão combustível para chegar em casa, aí ó, vamos dar as nossas impressões ao dirigir, Ford K SE, SE já vem com um somzinho aqui, de fábrica, tá? Trava elétrica, opa, ok. Ar-condicionado, cautelar já aprovada, minha aguinha tá aqui, ó, carrinho top, ó. Ford K, é um carro conhecidamente, apesar dele ser 1.0, com muita força, entendeu? Um carrinho econômico e forte. Manual, chave reserva, como de costume, e vamos pegar a estrada aqui com ele. Ó pessoal do canal aí, ó, Rodovia Fernão Dias, saindo aqui, estamos passando ao lado de Guarulhos aqui, ó o avião ali pousando ali, ó, belezinha. Estamos aqui no Ford K, 19, 19, modelo SE, 1.0, apenas esse carrinho ter saído de linha, viu? Excelente carro, quatro portas, que a Ford fabricava aqui no Brasil, mas ainda tá bem cotado, bem vendido, porque vendeu bastante desse carro aqui. Mala boa, confortável, espaço bom, lembrando, tá? Tem desse carro aqui ano 2020, automático, top, hein? Modelo, modelo track, se não me engano, dele. Corrijo aí se eu estiver errado. E é isso aí, ó, impressões dirigir muito gostosas, já tinha dirigido outros, mas não tem, eu não tava fazendo vídeo, conforme esses, explicando sensação e tal, o ar-condicionado, eu particularmente, é, eu não gosto muito que saia esse no peito, eu gosto de botar na, na parte de ventilação ali, mas tá saindo aqui, ó, tá num, tá gelando pra caramba, tá, show de bola o carro, é um carro aí que é cotado pra vender na faixa de 54 mil reais, ano 2019. Super recomendo esse carro aí. Abraço a todos, fiquem com Deus. Abraço a todos, fiquem com Deus. Abraço a todos, fiquem com Deus. Abraço a todos.